Na casa 2.3, representamos os recursos que utilizaremos para manter esse programa. Então, os recursos como uma academia ou equipamentos domésticos de prática esportiva, também os equipamentos e os alimentos que serão utilizados para manter uma nutrição diferente, são exemplos de recursos que utilizaremos para chegar a um resultado específico de um corpo mais saudável.